Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal trazendo hoje um pouquinho sobre o Fusca 1300L 77 Aqui pra você soltar você faz isso, tá? Pra você colocar quando tiver sol do lado, pra encaixar a mesma coisa Firme aqui, pronto, encaixou O painel a gente já conhece, que aqui é o fio que é o pisca-alerta do carro A seta pra direita, a seta pra esquerda E pra piscar o farol, ou passar do farol alto pro farol baixo Tá certo? Aqui, pra você ligar o farol, você puxa uma vez E puxa mais uma Pra ligar o farol alto E se você girar pra esquerda, você diminui a luz do painel E pra direita, você aumenta a luz do painel E empurrou, vai apagar a luz do farol do carro, né? Aqui é o controle do ventilador, mas eu tirei o ventilador do carro Certo? Aqui fica, você pode colocar algumas coisas aqui Eu coloquei uma chave aqui pra ligar a energia do carro No caso aqui, coloquei no sistema de som do carro Então, quando eu quero ligar o rádio do carro Eu puxo pra desligar assim Esse acessório aqui, o nome é baratinha, certo? É pra você pendurar cabide com terno, vestido, camisa O que você quiser Você coloca aqui E aqui, tem um acessório bem clássico Dos anos 80, 60, 80 Do Fusca, né? E já ensinei a tirar essa peça aqui Tá no canal Aqui atrás, tem gente que chama de chiqueirinho Cozinha Tá? Tem gente que falava que andava aí, ó Muito maneiro Esse carro aqui, pra você, ó Destrancar a porta, você puxa pra cá Pra você trancar a porta Aqui no caso tem água aqui embaixo Tá? Ó Pra você trancar, você puxa aqui Só aqui E empurra pra frente, ó Destrancou Tá vendo? Abriu a porta Pra trancar Dá pra ir E empurra Pra frente Tá trancado Normal Pra abrir o vidro, é ali Você faz assim, ó Certo? Pra fechar assim De cá, você não tranca levando pra frente É só na chave O Fusca tem marcador de combustível Mas ele tem um velocímetro comum Com o adômetro total, né? Seta Pra direita e pra esquerda É a mesma luz Luz do óleo Que é a luz de carga E... Luz de farol alto Fica aqui Já mostrei um pouco sobre o painel do Fusca Aqui é o marcador de combustível Aqui é o marcador de combustível do carro O básico que tá aí A saída do vencedor é aqui Tudo mais Esse é o básico do Fusca Aqui fica o porta-luva Esse aqui Ficaria de lá Pra você abrir o vidro Do carro Essa aqui tem uma alça Que geralmente Que é essa aqui Mas ele tá aqui, ó O carro tá sem Retrovisor Retrovisor Ficava no sol Aí o retrovisor caiu Tá até aqui, ó Aqui Mas é isso Bem simples E bem fácil o carro Certo?